Gente, lugar descolado, sempre tem gente descolada. Regina, Sofia, Leia-se, Leia-Sofiar, aqui no Império das Essências. Tudo bom, meninas? Tudo bem, Kiko, a gente vem sempre aqui. Esse lugar é lindo, tem coisas maravilhosas. Cada vez que a gente vem aqui, a gente se surpreende. E tem muita coisa, ela tem muita opção. Então, a gente faz com lembrancinhas, mesmo pra chocolate, ela tem as formas, né, os potes. Então, tem, assim, uma infinidade de coisas legais que a gente vem aqui e surgem umas ideias doidas. É muito bacana vir ao Império das Essências. Por quê? Você vai produzir uma festa, vai dar uma lembrança, ou mesmo pra sua casa. Então, nós trouxemos umas caixinhas, Kiko, que, olha, elas já vêm prontinhas pra você montar, fechar e tá pronta. Você coloca aqui dentro, Kiko, olha, um vidrinho, com uma etiquetinha personalizada. Gente, o preço do empora imbatível não tem lugar nenhum. Dá licença. Olha, é o seguinte, essa caixinha, por exemplo, ela prontinha, pintadinha, com elastiquinho, só pra você colocar dentro, custa 12 reais. Isso no varejo, né? Como você vai comprar várias, a gente vai fazer um desconto. Várias, eu já cheguei aqui e já fiquei sabendo que já tinha acabado esse carrinho, que já tinha acabado esse daqui. Tudo tá indo muito rápido, porque as pessoas estão enlouquecidas. Lidia, o que é isso daqui? Me conta. Essa é uma lanterninha marroquina, Kiko. Uma lanterninha. Marroquina. Então, nós temos ela no azul turquesa, nessas cores vibrantes que tá primavera, né, gente? Vamos colorir, né? E nós vamos te ajudar. Desde a orientar na essência, orientar na cor, orientar na caixa, na etiqueta personalizada. Então, por exemplo, você vai casar. Quer fazer uma etiqueta com o seu monograma? Você me manda o monograma, me traz aqui e nós vamos resolver. Fica muito bacana. A gente tem etiquetas, gente, folha. A partir de R$10,00 com 28 etiquetas, Kiko. Gente, é o seguinte. No empório, você vai encontrar duas formas de embalagem para o seu aromatizador. Nós temos essa que você faz um litro e essa que você faz meio litro. Ah, de repente, eu não sei se fica bom, se eu vou gostar. Kiko, meio litro, a partir de R$17,00. Você vem aqui, escolhe a essência, a cor. Nós montamos na hora. Você vai sair daqui com ele e pronto. E eu gostaria de convidá-los tomar um café da manhã todos os sábados aqui comigo no mês de setembro na comemoração dos nossos 15 anos. Arrasou, arrasou, arrasou. Se joga, é empório. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.